Ainda durante o evento, o professor Tarso Cabral Violin lançou uma obra intitulada Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública, uma análise crítica. Ele fala sobre o livro. Eu sou professor de direito administrativo, né, então eu sempre vi o direito de uma visão mais de dentro do Estado, de dentro da administração pública. E como eu via realmente algumas, uma falta realmente dessa bibliografia com relação a toda essa relação via parcerias, contratos, convênios entre a administração pública e o Terceiro Setor, eu verifiquei a necessidade, então, de quando eu comecei o meu mestrado, de realmente estudar essa questão em específico. Porque era realmente bastante pouco tratado na doutrina. A gente já tinha livros, às vezes, sobre tributação do Terceiro Setor ou sobre questões gerais sobre o Terceiro Setor, mas tratando de casos específicos das parcerias entre a administração pública e o Terceiro Setor, é a primeira obra brasileira e realmente por essa escassez de doutrinadores nessa área. Mas, lembro que o Paraná é um dos berços desse estudo do Terceiro Setor. Assim como hoje em dia existe uma escola paranaense do direito administrativo, hoje a gente já também pode falar nessa escola paranaense do direito do Terceiro Setor. Ao final, o coordenador do evento, o professor Tarso Cabral Violim, fez referência aos assuntos abordados e disse qual a importância de se discutir o Terceiro Setor. O Terceiro Setor é um setor da sociedade que cada vez vem crescendo mais, são as entidades, sim, fisiciativas, as ONGs, as associações. Então, com algumas desresponsabilizações do Estado que ocorrem, esse setor cada vez vem tomando uma importância maior. E, como ele vem tomando essa importância maior, consequentemente também problemas jurídicos cada vez mais vão ocorrendo com relação a essas entidades, com relação a como criar entidades do Terceiro Setor, como que elas se relacionam com o Estado, com relação, por exemplo, às parcerias com a administração pública, às questões tributárias. Então, as entidades do Terceiro Setor normalmente têm bastante dificuldades jurídicas e contábeis. Jurídicas, a gente tentou então começar uma discussão aqui em Curitiba fazendo esse primeiro simpósio Unisemp do direito do Terceiro Setor, para discutir bem essas questões. Muitos professores abordaram a questão de que realmente a sociedade só ouve falar mal do Terceiro Setor. A ONG que fez o Caixa 2, a ONG ligada ao político, a ONG ligada à igreja que está fazendo alguma coisa errada. Mas a maioria dos professores deste evento quiseram deixar claro que, na verdade, isso não poderia ser tratado como se fosse uma regra. Que isso seria a exceção, a exceção que dá notícia. Então, é uma das grandes discussões, mas acho essencial o debate, o professor Leandro Marins do evento deixou bem claro isso, a questão do debate, que é importantíssimo, e é um debate ainda pouco difundido, pouco tratado na academia, nas universidades. Aqui no Unisemp ainda não tinha existido um evento específico sobre o direito do Terceiro Setor. O Justiça na TV termina aqui. Obrigada pelos e-mails e sugestões que temos recebido. O e-mail do programa é justiçanatv.com.br O nosso telefone é aqui em Curitiba, 0 operadora 41-3223-1111. O Justiça na TV é o Judiciário Paranaense, na TV Justiça. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri